A Academia Orquestra Ouro Preto, formação jovem da Orquestra Ouro Preto, promove concertos de estreia neste fim de semana. A apresentação em Ouro Preto será nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo. E no dia 11, o concerto acontece em Belo Horizonte, na Fundação de Educação Artística, também às 8 horas da noite. A entrada nos concertos é gratuita. Ouro Preto